Eu sou uma ação amada, que é eu, mas eu ia agarrar lá, que é bom para eles, eu vi um netinho, 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 mas, desculpe, desculpe, desculpe. Amém. 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 Amém E aí Amém 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 Obrigado. O que é isso? e o bianco é o que eu disse, e o meu pai assompa, o grande teatro, um famoso jornalista, ele disse que eu não tinha nada, porque eu era meu amigo, ele disse que ele tinha feito o que ele disse, ele disse que ele disse, ele disse que ele disse que ele disse que eu estava aqui, Amém. O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? E aí o que é o que é o que é? Obrigado. 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 Obrigado.